A Estação Cidadania e Cultura da Cidade Kemel orgulhosamente apresenta o resumo das atividades ocorridas em todo o ano de 2021. Vivemos um ano de pandemia difícil para todos, porém, conseguimos dentro do possível, com muito carinho e responsabilidade, abraçar a comunidade e tirar da ociosidade famílias inteiras, com atividades, entretenimentos e palestras. Observe cada imagem Vidas são impactadas por ações feitas com amor e determinação, aplicada por oficineiros, voluntários ou ONGs parceiras. Acompanhe mais! Acompanhe mais! Acompanhe mais! Acompanhe mais! Se inscreva no canal. 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 Estamos felizes e realizados, porém não acomodados. Em 2022, dobraremos o número de público beneficiados e registraremos um novo recorde de atendimento. Porque o futuro é agora. Cultura é agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí